Música São 6 horas e 13 minutos, moradores de uma comunidade ribeirinha lá na área do Tarumã, na zona oeste de Manaus, denunciam a empresa aqui da capital pela prática de crime ambiental. A AgroRio é acusada de lançar em o Igarapé resíduos não tratados vindos de uma criação de suínos. A empresa foi multada em 100 mil reais pelo descarte regular de resíduos industriais. Vamos ver. As placas sinalizam nosso destino. Estamos a caminho de um dos terrenos da AgroRio. A empresa é especialista em reciclagem de resíduos sólidos, mas também atua em outros segmentos. Esta fazenda fica bem próxima ao quilômetro 8 da BR-174. Lá dentro, a AgroRio tem uma produção de suínos. Uma exploração que tem sido alvo de denúncias. Da BR-174 até aqui, são aproximadamente 8 quilômetros. Nós precisamos trafegar por essa estrada de terra até chegar à AgroRio. A empresa fica bem aqui à frente. Daqui já dá para a gente sentir o mau cheiro, o odor que incomoda. Não apenas quem visita, mas também os moradores da comunidade que reside um pouco mais ali embaixo. Nós vamos agora fazer imagens aéreas que vão revelar o nível de poluição que existe nessa área. Do alto é possível perceber a existência de tanques com dejetos. Paraíso para aves necrófagas, como os urubus, que estão em bandos na área. Na estrada, encontramos o morador de uma comunidade próxima à fazenda. Ele fala que desde que a empresa se instalou na região, há cerca de 10 anos, a vida dos ribeirinhos nunca mais foi a mesma. Todo mundo aqui sente o mau cheiro. Todo mundo aqui. Só que reclamo, só que ninguém faz nada. Incomoda muito? Incomoda, sim, incomoda muito. Um pequeno rio divide a propriedade privada em duas partes. Para quem depende da pesca para sobreviver, a ausência de peixes na área tem apenas uma explicação. Todo mundo precisa do rio e está sem o rio praticamente. Não se aproveita nada dele. A vida mudou para pior? Mudou, mudou para pior. Essas águas cortam a propriedade que fica a poucos metros do local onde nós estamos agora. Nesse trecho, as águas são puras, límpidas, quase transparentes. Mas depois que atravessa a fazenda de porcos, a água fica completamente contaminada e perde essa característica límpida e pura. Entramos na propriedade. Procuramos o responsável pelo lugar. Fomos recebidos por funcionários que acusaram a equipe de invadir o local. Moço, abaixa a câmera. Eu não quero que fique me incomando. Eu não autorizei, tá? Onde fica a sede da empresa? Então, o nome da empresa é AgroRio. Procura AgroRio e vai lá com a AgroRio no escritório. E onde fica? Lá no distrito. Diante da falta de esclarecimentos, decidimos ir embora. No dia seguinte, fomos em busca da sede da empresa. O setor de reciclados fica no Distrito Industrial de Manaus. Uma supervisora, por nome Jussi Cleide, nos informou que o diretor da AgroRio está viajando. A gente sabe que quando a gente trabalha próximo de alguma comunidade, até mesmo o bairro, a gente corre esse risco. Mas a gente, lá a gente dá uma equipe de apoio. Mas, assim, eu também desconheço essa informação. Nesta sexta-feira, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, visitou o local da denúncia. Um laudo técnico será emitido na próxima semana. Não é a primeira vez que a AgroRio é denunciada pela prática de crimes ambientais. Na denúncia anterior, foram autuados, houve embargo. Sendo que houve o ajuste, eles arrumaram o motivo do embargo e do auto de infração. E a empresa foi licenciada. Agora, nesse momento, a equipe está em campo, averiguando as novas denúncias. Se forem procedentes, nós vamos novamente realizar os embargos, os autos de infrações e as medidas administrativas pertinentes. Você viu que o repórter Alex Costa tentou falar aí com a direção da empresa, não conseguiu. A nossa produção entrou em contato com a empresa AgroRio. Mas, infelizmente, até o fechamento desta edição, não tivemos nenhuma resposta. Um motociclista morreu na tarde deste domingo, depois de um grave acidente na rodovia AM70, que liga Manaus a Iranduba. Vamos ao vivo com a Bárbara Nascimento, que tem mais informações sobre esse grave acidente. Bom dia, Bárbara! Olá, novamente, Mariana. Mariana, olha só, informações de testemunhas dizem que o motorista do carro, ele estava em alta velocidade na via, acabou atingindo o motociclista, que infelizmente morreu na hora. O carro ainda capotou na via, mas o motorista, ele não foi encontrado no local, ele conseguiu fugir. O motociclista morreu ali na hora, a polícia militar esteve no local, o Instituto Médico Legal também para fazer a remoção do corpo. somente depois de um laudo da perícia, depois de toda uma investigação, que vai poder realmente confirmar o que realmente aconteceu, quais foram as causas desse acidente, se esse motorista perdeu o controle do veículo, se ele estava sob algum efeito de álcool, enfim. Todos os detalhes desse acidente vão ser esclarecidos depois de toda uma investigação, porque a polícia vai investigar esse caso. A identidade da vítima não foi divulgada. Mariana, volto com você. Muito obrigada, Bárbara Mitoso, pelas suas informações ao vivo sobre esse grave acidente. Um homem foi executado a tiros dentro de um hospital público, é isso mesmo, lá em Novo Aripuanã, município do interior do estado. Ele já havia sido atingido por disparos de arma de fogo em um outro local, foi levado até o hospital e lá foi assassinado. Vou agora com o Jackson Salvaterra, que traz os detalhes sobre esse caso para a gente. Jackson? É isso mesmo. O caso aconteceu no hospital regional de Novo Aripuanã, onde dois indivíduos ainda não identificados chegaram no hospital, invadiram, renderam segurança e efetuaram vários disparos contra um homem identificado apenas por Clebão. A polícia suspeita de acerto de contas, mas a causa da morte ainda não foi identificada. Os dois indivíduos também ainda não foram identificados e o caso está sendo investigado pela polícia. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Jackson Salvaterra, pelas informações. Um homem ainda não identificado foi morto com um tiro na cabeça depois de invadir uma residência no Parque Itapuranga. Parque Residencial Itapuranga 1, que fica lá na Ponta Negra, na zona oeste da nossa capital. A Gabriela Moreno é quem traz as informações para a gente. Gabi? O caso foi em uma chácara na rua Itapuranga 1, aqui no bairro Ponta Negra. O criminoso pulou o muro do local e tentou invadir a casa. Segundo a polícia, ele estava com um facão e o caseiro foi se defender e atirou contra ele. O tiro atingiu a cabeça do homem, que morreu no local. O caseiro acionou o proprietário da casa, mas quando a viatura chegou lá, ele já tinha fugido. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabi. Vamos agora a Manacapuru, onde houve muita confusão na entrega de residências do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Quem conta para a gente é o Marcelo Bezerra, na tela dos 6 horas. Exatamente, Mariana, por causa da confusão que foi mostrada semana passada aqui no município de Manacapuru, por causa da lista dos contemplados do programa Minha Casa e Minha Vida, onde alguns funcionários públicos ou pessoas ligadas direta ou indireta, Mariana, ao prefeito Beto D'Ângelo, estavam listados para receber as casas do programa popular, deixando de fora as pessoas mais carentes e que há vários anos estavam esperando o benefício. O juiz Cleidson de Souza Lima, da primeira vara de justiça da comarca daqui do município, atendeu um pedido da prefeitura e revogou a liminar que suspendia a entrega das 600 casas. Com a decisão do magistrado, a entrega dos imóveis continua normalmente, seguindo a lista dos beneficiários disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, e que foi corrigida com a substituição de alguns nomes que estavam sob suspeita por pessoas que encontravam na lista de espera. Em nota, a prefeitura informou e identificou a funcionária que estava fazendo todos os procedimentos de cadastro, e ela já foi afastada do caso, viu, Mariana? E também está à disposição a justiça para rever os 59 casos possíveis por fazer a entrega das 600 casas para as famílias carentes do programa do governo federal. O caso envolvendo irregularidades pode ser investigado pela superintendência da Polícia Federal do Amazonas. E também é importante ressaltar que as entregas das casas é feita pela Caixa Econômica Federal. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Marcelo Bezerra, trazendo as informações de Manacapuru. Agora eu falo com você que está assistindo a gente, acordou cedinho nessa segunda-feira, manda foto para mim, me diz qual é o seu nome, de que bairro você está assistindo a gente, de que município do interior do Amazonas você acompanha a gente nessa segunda hora. Você que ainda não saiu para o trabalho, você que ainda não foi deixar as crianças na escola, liga para a gente, manda foto para a gente, que a gente vai mostrar aqui no decorrer da nossa programação. E a seguir tem entrevista ao vivo com o engenheiro cartógrafo Daniel Moreira, já está aqui nos estúdios com a gente, sobre a Conferência Internacional de Monitoramento dos Rios da Amazônia. Agora são 6 horas e 23 minutos, a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho